O Cyberpunk 2077 não morreu, ele ressurgiu das cinzas e já conta com 100 mil jogadores diários na Steam, sem contar os consoles de mesa. E agora eu vou te contar como isso aconteceu. Pra começar, agora em setembro saiu uma grande atualização com grandes melhorias na física do jogo, assim como as reações dos NPCs no game. E claro, o jogo está bem mais estável, sem muitos bugs, que atrapalhava muito a imersão dos jogadores. O segundo ponto, e crucial eu diria, é o lançamento do anime Cyberpunk Edgerunners, feito pela Netflix que está fazendo grande sucesso mundialmente. Eu inclusive maratonei ele rapidamente e achei insanamente bom. Ele conta a história de um moleque chamado David que cai de cabeça nas modificações e ele tem que lidar com as consequências disso. E mostra também a ascensão dele dentro de uma gangue de Night City. É muita ação, porrada e desmembramentos e algumas pitadas de amor. O anime é obrigatório pra quem gostou do universo do jogo. Assim como foi o lançamento da série The Witcher, que fez muitos jogadores quererem jogar o game. Aconteceu com o anime e despertou o interesse dos jogadores em rejogar o game ou então jogá-lo pela primeira vez. Eu particularmente tive uma experiência muito satisfatória com o game. Gostei muito e vou rejogar novamente. E você, comenta aí, agora sim vai dar uma chance para Cyberpunk 2077? Por quê?